Não daria nada, eu acho que tudo que nós fizemos foi muito consciente, foi tudo sendo no diálogo, na conversa, não foi nada feito impulsivamente. Hoje não, eu tenho observado as críticas que tem sido feitas, do elenco, a única coisa que aconteceu que a gente, que nos atrapalhou muito, foi o número grande de contusões, a gente não poder manter uma equipe, não ter os jogadores à disposição, por exemplo, o Silvio vai amanhã para o jogo, provavelmente deve ser o Silvio, com dificuldade, porque aí já disseram, o elenco não tem o número exato, precisa contratar, não, precisa contratar em virtude da emergência, dos problemas que nós temos. Se colocar todos os jogadores, hoje nós só temos o Ivo e o Ellington no departamento, os demais todos na transição. Então, a partir do momento que todos os jogadores, que vai ser num raio de quatro dias a sete dias a uma semana, estarão à disposição, vocês vão ver que o elenco é um elenco numeroso, vai sobrar até gente fora do banco, gente com profissionais já com boa experiência. Então, tudo que é feito por muito tempo, infelizmente as coisas não aconteceram da forma que a gente gostaria. Então, dá a impressão que o elenco falta jogador, não falta jogador, nós temos 34 jogadores, nós imaginamos 32, então tem dois a mais, inclusive. Então, eu espero que agora a pessoa que chegue tenha tranquilidade para trabalhar, tenha uma trégua, até impor o seu trabalho. Já falei isso no Mota Emissora, a situação, embora seja crítica, ela não é desesperadora, não faltam cinco, seis rodadas para acabar o campeonato, faltam muitos jogos. A diferença da pontuação é apenas um ponto. Então, eu acho que dá para se sair dessa situação e brigar por essa situação difícil. A gente, desde o início, conscientizou o torcedor que a Série A seria uma experiência, depois de muitos anos fora da Série A, uma experiência de readaptação. Então, o próprio torcedor está se readaptando também, sabendo que, mesmo em casa, quando a equipe foi praticamente imbatível no segundo turno do regional, os resultados não vêm com tanta facilidade como vêm, num campeonato muito mais difícil. Então, esse processo de adaptação, o que a gente ficou passando esse ano, que é o objetivo do clube, o ano que vem as coisas já mudam, o torcedor já está muito mais consciente, o clube já está muito mais adaptado. Não é fácil você montar uma equipe saindo da Série B, reformulando tudo e contratar um elenco para a Série A. E esse elenco não poderia ser contratado no início do ano, porque o gasto é muito grande para os primeiros três meses que não tem a receita muito pequena. Então, a gente acabou estourando a cota de jogadores da Série A. O ideal seria você ter uma equipe, um time, e aí você apenas reforçar. Não foi o caso do Criciúma. O Criciúma reformulou praticamente todo o elenco, na virada do ano com o Paulo, depois comigo. Então, é um momento difícil. Por exemplo, a maioria dos contratos terminam todo final de ano. Quando chegar ao final de ano, tem que montar outro time. Mas se o Criciúma se estabelecer, obviamente que ele vai ter, vai contratando um jogador, vai comprando, vai fazendo um contrato mais longo, e você vai tendo uma equipe, um elenco, onde você vai tirando aquelas peças que não estão funcionando e vão substituindo. Agora, quando você tem que reformular, todo ano tem que contratar uma equipe nova, de 20, 25, 30 jogadores, é uma missão dificílima. Então, não é a primeira vez que eu passo por isso. Então, o torcedor tem que ter um pouquinho de paciência e que não é fácil para o clube também fazer todas essas contratações. E, por exemplo, não falar assim, pô, vai ter bons jogadores dentro que já não faz o votado para o ano que vem. Porque você tem que ter a certeza que vai entrar na Série A. Você também não pode pagar salários bem mais altos, como é o caso da Série A. E, de repente, vai perder. E tem que manter aquele salário alto. Então, é uma série de dificuldades que quem está fora não sabe, mas quem está dentro sabe muito bem. Então, eu acho que tudo foi feito com muito critério. Não tenho nada para me arrepender. Tudo aquilo que eu fiz, eu fiz com convicção. Obviamente que alguns jogadores que a gente tentou trazer, a gente não conseguiu. Como agora, a impressão que dá é que o Silma está parado no tempo, assistindo o que está acontecendo. Nós tomamos todo tipo de providência, inclusive ontem, enquanto eu ainda não tinha sido emitido. Nós ficamos aqui na minha casa, reunidos com o Lédio, com o Cícero. A gente tentou várias contratações da Série B, daqueles nomes que a gente entenderia que suportaria essa pressão de momento e, ao mesmo tempo, serviria para a Série A. E a gente não conseguiu. Então, o Criciúma não está parado. Mesmo na minha saída aí, todo mundo está tentando tomar as providências. Só que, para você trazer um jogador hoje, para encaixar nesse perfil que nós precisamos, que o clube precisa hoje, com pressão, com resultado negativo, você tem que colher muito bem. Então, às vezes, as pessoas ficam achando que eles não contratam, é incompetência. Não é competência. Ontem, só para ter uma ideia, não vou falar o nome, ontem tem um jogador da Série B que a gente se interessou, a multa para tirar de lá era 6 milhões. Então, é mais ou menos por aí. Então, a coisa não é tão simples como se parece. Então, eu posso falar muito bem isso agora, porque eu não estou me defendendo. Estou defendendo o clube agora, porque eu já saí. Então, eu acho que a torcida tem que ficar atenta também a isso, que o clube está tomando todas as providências. E tem um pouquinho de consenso agora, e dá um pouquinho de tempo para o treinador, que a mesma tolerância que teve comigo, que se tiver com o próximo treinador, fatalmente, a chance de sair dessa situação é muito grande.